O julgamento do réu Mauro José Ribeiro, policial militar, acusado de matar o enfermeiro Murilo Aparecido de Almeida, durou oito horas, começando às oito horas da manhã e terminando às quatro horas da tarde. Os jurados acolheram a tese de legítima defesa do advogado doutor Otávio Alves Garcia, absolvendo o réu por maioria absoluta. Na defesa do Mauro, nós argumentamos de que a conduta dele estava amparada pela legítima defesa, no caso especificamente a legítima defesa putativa, tendo em vista que já existiam rusgas entre ele e a vítima. E essa legítima defesa foi reconhecida pelos senhores jurados e por maioria entenderem absorvê-lo reconhecendo essa legítima defesa. Além dessa tese, nós tínhamos também aventado a tese da eventual violenta emoção pelas circunstâncias e bem como também a exclusão de qualificadoras, o reconhecimento da violenta emoção. Mas foram quesitos que, diante da votação ao terceiro quesito do reconhecimento dos jurados entenderem por absolver o Mauro diante das alegações da defesa, ficaram prejudicados os demais quesitos e os jurados entenderam absorvê-lo. Foi lavada a sentença pela doutora Fernanda, ele foi absolvido, expedido a alvará de soltura porque se encontrava preso e ele vai cuidar agora da vida dele. Doutor, nesse caso, a promotoria pode recorrer? Evidentemente que o doutor promotor tem um prazo legal de cinco dias para interpor o recurso, se ele entender que não se conformar com a decisão dos senhores jurados, que apesar de ser soberana, mas cabe ao ilustre representante do Ministério Público, interpor eventual recurso de apelação. O julgamento foi presidido pela juíza da primeira vara criminal, doutora Fernanda Vazquez, tendo o promotor doutor Rafael Magalhães Abrantes Pinheiro atuado na acusação. O advogado doutor Otávio respondeu se Mauro José Ribeiro, absolvido pelo júri popular, ainda pode responder na instância militar. Independente do desfecho, do processo criminal, hoje eu tenho conhecimento de que ele está respondendo um conselho de disciplina, que é a denominação que se dá quando o policial militar tem mais de 10 ou 12 anos de carreira, eles instauram o conselho de disciplina, que é o famoso CD. E este conselho de disciplina foi instaurado para que a polícia militar apurasse, se realmente houvesse culpa dele ou não, na atitude que culminou com a morte do Murilo. Entretanto, este procedimento, eu não participei, porque é um outro advogado que o defende, e evidentemente que eu não posso assegurar qual o desfecho que ocorreu ou não, em virtude desse procedimento. Mas posso afirmar, sem sombra de dúvida, que essa decisão de hoje, entendendo que ele agiu de forma legal e sendo absolvido, reflete realmente na eventual conclusão desse procedimento administrativo instaurado quanto mesmo.